Bom, eu acho que a princípio, todo mundo que tem uma carteira de habilitação, ela é regulamentada e ele se torna um motociclista, queira ou não queira. A partir do momento que ele acha que ele é um piloto e ele está usufruindo dessa experiência, entre aspas, na rua, eu acho que isso é uma coisa completamente errada. Acho que o cara que se acha um piloto e acha que deve fazer esse tipo de pilotagem, ele deve procurar primeiro um curso de pilotagem específico para o que ele quer fazer. E esse curso de pilotagem tem que ser num autódromo ou numa pista homologada. Não adianta ele querer fazer alguma coisa desse tipo na rua ou na estrada, ele vai colocar em risco tanto a vida dele como a dos demais condutores. A pessoa tem uma motocicleta de grande porte, que é um valor elevado. Eu acho que ele poderia guardar aí um pouco dessa economia dele e fazer um curso de pilotagem num autódromo, ou de repente até, se ele vê realmente que ele tem o dom do negócio, poderia até se profissionalizar como um piloto profissional. Porque na estrada ele não vai conseguir se profissionalizar, muito pelo contrário, ele vai arrumar dor de cabeça tanto no âmbito de trânsito como arriscando a própria vida.